Alegria Oh, quantas vezes estou pensando No amor que lhe estou dando Para você ser bem feliz Cada dia estou amando Não vou suportar chorando Por aquilo que me diz Coração apaixonado Apaixonado por você Quero viver sempre a seu lado Não quero poder bem ver Coração apaixonado Apaixonado por você Quero viver sempre a seu lado Não quero perder bem ver Já há tantos anos se passaram E tantas coisas já mudaram Mas estou sempre com si Volta sempre, meu amor Não se esqueça, por favor Este coração que é a mim Oh, quantas vezes estou pensando No amor que lhe estou dando Para você ser bem feliz Cada dia estou amando Não vou suportar chorando Por aquilo que me diz Coração apaixonado Apaixonado por você Quero viver sempre a seu lado Não quero perdê-lo Não quero perdê-lo Vem ver Coração apaixonado Coração apaixonado Apaixonado por você Quero viver sempre a seu lado Não quero perdê-lo Vem ver Não quero perdê-lo Vem ver Não quero perdê-lo Vem ver 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 Vem ver